Meus amigos, fui na recoração da exposição de San Francisco. Foi providenciada pela Embaixada da Itália, do Brasil, Consulado-Geral da Itália e vários patrocinadores. San Francisco, o padroeiro da Itália, figura dotada de enormes relevâncias históricas e carisma, cuja espiritualidade viva é atual ainda hoje. Francisco de Assis sempre foi objeto de um culto vasto e, ao mesmo tempo, de estudos em muitos campos de saber e das formas de expressão humana. Em seu país de origem, é além do mundo cristão. Amém. Vale a pena. Vão visitar. Acaba dia 12 de abril e no Museu de Arte Brasileira, FAP. Acaba dia 12 de abril e no Museu de Arte Brasileira, FAP. Obrigado.